Aqui na Legítima Super 10 é assim ó, qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga apenas 10 reais, só 10 reais. Para o dia das crianças, tem bonecas para as meninas e carrinho para os meninos por apenas 10 reais, só 10 reais. Mas tem muito mais, a Legítima Super 10 é o mundo de opções para você presentear a quem você tanto gosta, com preço único de 10 reais. Na Legítima Super 10 tem calçados, tem confecções, tem toalha de banho, tem panelas, tem jogo de copos e muito mais, tem ferramentas. Qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga o preço único de 10 reais. Então vem para a Legítima Super 10 em Joinville, na Doutor João Colim, número 125, bem no centro. Porque aqui na Legítima Super 10 é qualquer produto com preço único de 10 reais. Legítima Super 10 é qualquer produto com preço único de 10 reais.